O delegado Matheus Noleto e a Polícia Técnico-Científica estiveram mais uma vez no local do acidente. Os peritos vistoriaram o que restou da caixa d'água. Eles usaram esse equipamento que deve ajudar na perícia dando detalhes do local. É uma perícia de local aberto que tem muitas distâncias que são inacessíveis para a gente com uma treina laser ou uma treina manual. Então ele faz o escaneamento e depois no escritório a gente consegue tirar distância, consegue deformação das chapas, consegue distância entre a estrutura e as casas vizinhas. Isso contribui na conclusão da perícia? Com certeza, complementa. Agentes da Defesa Civil de Senador Canedo e também de Aparecida de Goiânia fotografaram detalhes da caixa d'água para ajudar a fazer um levantamento sobre o acidente. Olha só mesmo estando aqui para a gente ter noção do tamanho desse acidente. A caixa d'água é gigante, mas assim de perto ela ficou toda amassada, parecendo um pedaço de papel. Aqui também na casa a gente percebe a força da água, a força com que essa água chegou aqui. Olha só como ficaram os ferros. Esses ferros eram do muro, muro que já não existe mais aqui, ficou só o sinal. Até o concreto ali do piso a gente percebe que foi todo arrancado, olha só. O piso foi arrancado e aqui para o lado de dentro, aqui já era a parte de dentro da casa, a gente percebe que tudo foi jogado para o lado de cá. Olha o tanto de entulho. Essa parte aqui é a que mais impressiona, porque isso aqui é a tampa da caixa d'água, que também ficou completamente retorcida. Essa tampa veio junto com a água, empurrando absolutamente tudo e parando aqui. A gente vai mostrar para vocês, olha como é que ficaram os destroços, os escombros aqui. Tudo amontoado. E foi daqui, do meio desse monte de concreto, telha, que o filho da dona de casa foi retirado. E Yuri Lourenço, de 18 anos, foi socorrido e levado de helicóptero até o Gol. Segundo o último boletim médico, ele respira com a ajuda de aparelhos e o estado de saúde ainda é grave. A caixa d'água que desabou tem capacidade para um milhão de litros de água, mas estava somente com cerca de 600 mil litros na hora do acidente. Ela foi inaugurada em 2017. Segundo o presidente da empresa de saneamento de senador Canedo, a Sanesc está organizando todos os documentos da obra de instalação da caixa d'água, que serão apresentados tanto para a Polícia Civil, quanto para o Ministério Público. São os projetos estruturais, são os projetos também de fundação, os projetos também da parte metálica, da estrutura metálica, e também os relatórios. Tanto os relatórios de execução da obra, acompanhamento da obra e o recebimento dessa obra. Esses documentos já foram encontrados, não foram todos, em torno de 90%. Nós estamos concluindo essa documentação para ser entregue tanto para a Polícia Técnica e Científica, quanto também para o Ministério Público. Senador Canedo tem cerca de 57 reservatórios de água semelhantes a esse que caiu. O presidente disse ainda que a manutenção de todos os reservatórios da cidade são feitos periodicamente. Essas expressões periódicas são feitas na parte estrutural, na parte hidráulica, na parte elétrica e também na parte de resistência dos materiais. Ainda não há uma previsão de quando o resultado da perícia sobre o acidente deve ficar pronto.